Questão sobre processo de habilitação e diz o seguinte, é órgão técnico vinculado ao CONTRAN. Duas coisas a gente precisa observar nessa questão. Primeira coisa, técnico, órgão técnico é aquele que vai oferecer embasamento técnico para a criação de normas. Guarde bem isso, hein? Segunda coisa, vinculado ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, significa que ele não é subordinado, ou seja, ele não está sob as ordens do CONTRAN. Ele apenas trabalha em conjunto com o CONTRAN. Essa questão é muito comum em prova, então preste atenção. Órgão técnico é aquele que dá suporte para a criação de normas técnicas, vinculado, trabalha em conjunto com o Conselho Nacional de Trânsito, é esse aqui, ó, câmaras temáticas. Câmara é um grupo de pessoas, temática, que debate temas relacionados a trânsito. Hoje, no Conselho Nacional de Trânsito, nós temos cinco ou seis câmaras temáticas, cada uma tratando de um tema específico. Por exemplo, você está tirando a sua carteira de habilitação. Onde é que tem as normas, as regras que regulamentam o processo para você tirar a sua carteira de habilitação? Numa resolução do CONTRAN. É a resolução, hoje, tá gente, estou falando hoje, 789 de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito. Quando o CONTRAN foi estabelecer essa resolução, essas normas, quem foi que deu as ideias, quem deu os temas aqui para que essa resolução fosse criada? Essas câmaras temáticas aqui. É um grupo de aproximadamente 20 a 30 pessoas especializadas nessa área, tá? E nesse caso aqui, por ser uma resolução que trata do processo de habilitação, é a câmara de educação. Se fosse, por exemplo, na área de fiscalização, seria a câmara de esforço legal, que parte da parte de fiscalização. Se fosse na parte de engenharia, seria de engenharia de tráfego. E assim, sucessivamente. São várias câmaras, cada uma composta por vários especialistas. Essas câmaras são chamadas de órgãos técnicos, porque elas sugerem temas, embasamento técnico para criação de resoluções. Guardou isso aí, né? Resposta, letra B de bola. Questão agora de primeiros socorros. É necessário fazer o mais rápido possível. Eu não gosto desse negócio de rápido possível, porque tudo com pressa é mal feito e acaba extrapolando ali o princípio da razoabilidade, né? Bora lá, é necessário fazer o mais rápido possível. Tudo bem que tem um possível aqui, né? Ou seja, não vai extrapolar porque está dentro do possível. A sinalização do local do acidente. Realmente, tem que sinalizar o local do acidente. Para quem? Por que eu tenho que sinalizar esse local do acidente o mais rápido possível? Para forçar os outros motoristas a parar? Olha, esse forçar aqui não é um termo muito bacana, né? Forçar a pessoa a fazer alguma coisa. E a parar? Por que eu ia fazer alguém parar? Ah, professor, porque tem um acidente ali. Inclusive, deixa eu fazer um destaque aqui. Esse termo acidente, tecnicamente, nos dias de hoje, ele mudou o nome. Ele agora é chamado de sinistro. Então, pode ser que na hora da sua prova, ao invés do Detran falar acidente, fale sinistro. Falou sinistro, você vai entender como acidente, beleza? Então, está aí. Então, esse lance de forçar a parar. Mas, espera aí, nem todo acidente vai ser obrigado a parar todos os motoristas. Às vezes, a pessoa caiu lá no cantinho da pista, ou só tomando uma faixa de trânsito. Você vai sinalizar aquela faixa de trânsito, de modo a não oferecer risco para os usuários, os envolvidos ali. Tanto a vítima do acidente, quanto aqueles que estão se aproximando do local. E o trânsito pode fluir naturalmente, tá? Então, esse negócio de forçar a parar, nem sempre forçar a parar. Não é boa, não. Vou eliminar isso aqui. Evitar a ocorrência de novos acidentes no local. Bom, isso aí é uma boa. Eu sinalizo para isso. Para que quem está chegando ali, outros motoristas, motociclistas, possam entender a situação com antecedência e evitar provocar ali acidentes secundários. Já teve o acidente primário, que foi o que aconteceu primeiro, e agora outros acidentes acabam acontecendo em cima daquilo ali. Isso não é bacana realmente. Então, aqui, ok. Diria que ok. Vamos botar um ok aqui. Interromper o trânsito. Olha, esse interromper o trânsito aqui bate mais ou menos com a letra A, né? Forçar outros motoristas a parar, interromper o trânsito, nem sempre vai ser necessário interromper o trânsito. O ideal, inclusive, é que nem se interrompa o trânsito. Só se houver necessidade mesmo. Então, aqui não. Solicitar recursos posteriores. O que seria esses recursos posteriores? Ajuda do SAMU, do bombeiro, ou mesmo das autoridades locais. Eu preciso sinalizar para solicitar recursos posteriores? Não, que eu vou ter que solicitar recursos. Sim, isso é verdade. Mas eu não tenho que sinalizar para solicitar recursos, não. Professor, mas primeiro não tem que sinalizar e depois solicitar o recurso? Sim, essa é a ordem sequencial das coisas. Mas essas coisas podem acontecer até simultaneamente. Por exemplo, enquanto alguém sinaliza o local, o outro pode estar chamando os recursos posteriores, o SAMU, o bombeiro, as autoridades locais. Então, uma coisa não está vinculada à outra. Imagina, você ligou lá no SAMU e falou assim, aconteceu um acidente aqui e eu queria pedir aqui um atendimento. Aí o pessoal do SAMU fala assim, mas você já sinalizou o local? Não, não sinalizei não. Então, sinaliza primeiro e depois você liga pedindo. Entendeu? Não faz muito sentido. Essa aqui está fora. Realmente, letra B. A gente deve sinalizar o mais rápido possível para evitar a ocorrência de novos acidentes no local. Uma questãozinha agora sobre normas de circulação que diz o seguinte. A A, aí vem uma lacuna, um espaço a ser preenchido. O que vai entrar nesse espaço? É o que está aqui nas alternativas. Será que nesse espaço aqui cabe o que está na alternativa A, via arterial? Pega isso aqui, via arterial, e coloca aqui para ver se vai bater com o restante do que está escrito. Entendeu como é que funciona? Sempre que tiver essa lacuna, você vai pegar esse termo que está aqui e vai colocar lá para ver como é que fica. Então, vamos ver. A via arterial é caracterizada por interseções em nível não semáforizadas? Bom, aqui eu já vi que não serve a letra A. Por quê? Porque a característica principal da via arterial é ter semáforo. Via arterial tem semáforo. Se você estudou com a gente, você sabe que a via arterial, a característica principal dela é ter semáforo. E aqui está dizendo que não tem semáforo, não semáforizado. Então, essa letra A eu já sei que não encaixa aqui. Vamos ver a outra. Letra B, via coletora. Se eu pegar esse via coletora e colocar aqui dentro, vai ficar assim. A via coletora é caracterizada por interseções em nível não semáforizadas? Não necessariamente. A via coletora pode ter semáforo ou não. São vias de bairros, né? Destinada apenas ao acesso local e áreas restritas. Olha, quando fala acesso local ou áreas restritas, que área restrita? Um bairro é uma área restrita? Não. Se fosse um condomínio, sim, né? Mas um bairro não é uma área restrita. Vias coletoras são vias de bairros. Bairros. Não é de área restrita, não. Olha o sinalzinho do igual. Cortou, fica diferente. Diferente de área restrita. É diferente. Não é a mesma coisa. Bairro é área aberta. Área restrita seria condomínios, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, ó. Condomínios. Né? Ok. Então não é a letra B. Via local. Pega essa via local e coloca aqui. A via local é caracterizada por interseções em nível. O que é interseção em nível, hein, gente? Passei várias vezes aqui, não falei com vocês. Interseção é junção de vias. Cruzou uma via com a outra ali, é uma interseção. É em nível, porque às vezes acontece. Tem um viaduto em cima e uma outra rua embaixo. Tem a interseção, mas não é em nível. Então os veículos não vão se cruzar ali. Não adianta nada. Interseção em nível é quando as vias se encontram no mesmo nível. Então a via local é caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, ok. Destinadas apenas ao acesso local e áreas restritas. Exatamente, ó. Local. Olha aqui, ó. Local. O próprio nome da via já entrega, ó. Local, local. Bateu, ó. Bateu. Essa é a resposta. Vai colocar aqui via local. Beleza? E a via de trânsito rápido? Via de trânsito rápido também não tem semáforo, porque a via de trânsito rápido, o trânsito não para. Mas a característica principal das vias de trânsito rápido não é de áreas restritas. Muito pelo contrário. Aqui a característica principal é acessos especiais. Se você não prestou atenção nisso, especiais, nessa aula, sugiro que assista, tá? Porque essa questão cai bastante em prova. Letra C é a resposta. Questãozinha agora de direção defensiva. A aquaplanagem, termo muito falado na matéria de direção defensiva, né? É causada pela falta de aderência. O que é aderência? A aderência é contato. Contato dos pneus com o pavimento. O que é pavimento? É o asfalto, o piso. Asfalto. O chão, né? Pavimento é o chão. Pode-se afirmar que, quanto menor a velocidade, menor o contato dos pneus com a via. Pensa comigo. Se eu estou andando devagar, o contato dos pneus vai diminuir? Está dizendo aqui que vai ser menor. Se eu ando devagar, quanto menor a velocidade, menor vai ser o contato dos pneus com a via, com o pavimento? Claro que não, né, gente? Esse contato, essa aderência dos pneus com a via, vai diminuir se eu aumentar a velocidade. Quanto mais rápido eu andar, aí menor vai ser o contato. Agora, quanto mais devagar eu andar, menor vai ser o contato dos pneus, menor vai ser a aderência? Não. Então, isso está errado. Já eliminei. Letra B. A estabilidade, vamos entender estabilidade como equilíbrio, equilíbrio do veículo depende somente da potência do motor. Esse somente, para quem estuda com a gente, sabe que isso é uma casca de banana. Se você ainda não conhece todas as cascas de banana, esses macetes nossos, nosso curso tem, se liga aí, tá? Então, casca de banana. Quando uma casca de banana aparece em uma alternativa, ela tem 90% de chance de ser falsa. Então, eu vou pelo macete e vou entender que essa aqui é falsa. Tá bom? Agora, veja bem. Quanto maior a velocidade... Olha que interessante. Aqui em cima falou que quanto menor a velocidade, menor o contato dos pneus. Aqui fala quanto maior a velocidade, menor o contato dos pneus. Essa aqui está dizendo o contrário do que essa aqui está dizendo. Aqui diz que quanto menor a velocidade, menor o contato. Aqui diz quanto maior a velocidade, menor o contato. Quando isso acontece, existe um outro macete que chama-se alternativas confrontantes. Uma fala que é, a outra fala que não é. Quando isso acontece, gente, quando você perceber isso numa questão, leia todas as alternativas, você perceber que tem duas alternativas brigando uma com a outra, se confrontando, isso chama-se alternativas confrontantes, briguentas. Elas são as briguentas. Uma das duas é a resposta. Então, quando isso acontecer, você já sabe. A resposta ou é a letra A ou é a letra C. Como eu já expliquei para vocês que não é a letra A, já sabe que a resposta vai ser a letra C. Tem que ser. Não tem jeito de ser outra. Tá bom? Então, tá aí. Resposta letra C. Quanto maior a velocidade, menor o contato dos pneus com a via. E isso favorece para a ocorrência da aquaplanagem, que é a perda do contato dos pneus com o pavimento, em razão de uma fina camada d'água e excesso de velocidade. Questãozinha agora de processo de habilitação. PH, processo de habilitação. Vamos lá. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal fica a cargo de quem, hein? Veja bem. Veículos que têm motor, a gente chama de veículos automotores. Eles podem ser de combustão. Combustão. Tentei fazer um C aqui, ficou uma coisa horrorosa, né? Combustão. O que é um motor de combustão? Aquele que queima combustível. Pode ser elétrico. Elétrico. Tanto faz. Veículos automotores são aqueles que têm um motor. Pode ser de combustão ou elétrico. Agora, veja aqui. Aqui nós estamos falando de veículo de propulsão humana. Ele tem um motor? Não. É um ser humano que impulsiona. Tem que pedalar, tem que empurrar, né? E aqui tração animal. Ele tem um motor? Não. É um animal que o impulsiona. Por que que eu coloquei aqui veículos automotores? Porque esses aqui, quem registra é o Detran. Agora, esses aqui, propulsão humana e animal, quem registra é o município, tá, gente? Então, essa autorização para conduzir esses veículos, que aqui não está falando nem do registro, né? Está falando da autorização para conduzir. É o município. Aí alguém me pergunta assim, professor, essa autorização para conduzir seria uma habilitação? Mais ou menos. É que você não deve estar muito familiarizado com isso, porque não é comum da gente ver os municípios exigirem uma autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. Mas os municípios podem fazer isso se eles quiserem, tá? Então, os municípios é que vão registrar esses veículos de tração humana e tração animal. Aí coloca a placa da licenciamento, o que quiser, né? Cabe ao município regulamentar isso. E pode também exigir uma autorização para conduzir esses veículos. Professor, eu teria que ir para a autoescola para tirar essa autorização? Para a autoescola, certamente não. Mas vai ser dentro dos parâmetros que o município estabelecer. Só quero dizer para você que o Código de Trânsito Brasileiro dá ao município, ao órgão de trânsito do município, essa autonomia para poder regulamentar o trânsito de propulsão humana e tração animal. Letra C a resposta. Questãozinha agora sobre mecânica. A baixa calibragem do pneu, o que é calibragem? É a pressão de ar. Vamos colocar aqui, ó. Pressão de ar que tem dentro dos pneus. Quando está em baixa calibragem, significa que ele está mal calibrado, né? Está subcalibrado. Está com pouca pressão, deveria ter mais. Isso faz o quê? Aumenta a sua vida útil. Vocês acham mesmo que usar um pneu mal calibrado, porque aqui está falando que a calibragem está baixa, vai aumentar a vida útil desse pneu? Absolutamente não, né gente? Está fora. Facilita nas manobras, muito pelo contrário. Um pneu com baixa pressão, baixa calibragem, ele causa, a direção fica mais pesada. Quando você está em um veículo de direção hidráulica ou elétrica, você nem percebe, porque é um sistema auxiliar que faz a força para você. Agora pega um veículo queixo duro. Queixo duro é o que não tem esse sistema auxiliar, né? O hidráulico ou elétrico, para te ajudar na direção ali. Pega um veículo queixo duro, com pneu murcho, mal calibrado, baixa calibragem, e tenta manobrar aí para você ver como é que fica pesado. Então não facilita não, pelo contrário, dificulta, tá? E aqui não aumenta não, diminui. Ele causa seu desgaste prematuro. O que é prematuro? Prematuro é antes da hora. O pneu vai desgastar antes da hora, vai durar menos. Isso é verdade. O pneu vai desgastar mais rápido, vai durar menos. Melhora as paradas dos veículos na frenagem? Não tem como melhorar a parada nas frenagens. Pneu mal calibrado? Para você ter uma melhor performance na frenagem do veículo, você precisa estar com o pneu em calibragem adequada. Então esse aqui também está errado. Não melhora em nada, a resposta é essa. Aí talvez você possa estar perguntando, professor, mas qual que é a pressão adequada? Eu vejo o frentista lá do posto falar 28 ou 30 libras. E é medida em libras nessa pressão de ar. Isso depende muito do veículo, tá? Depende até do uso do veículo. Se você pegar o manual do seu veículo e observar, você vai ver que em condições normais do dia a dia, você vai usar a pressão X nas rodas da frente, pressão Y nas rodas de trás. Quando eu falo X, Y, é um número qualquer que está representado ali no manual, tá? Mas aí quando você estiver com um veículo pesado, cheio de gente, bagageiro lotado, fazendo uma viagem, aí já vai ser outra pressão. Então isso varia. Não existe uma calibragem fixa. A média padrão, média padrão, seria 30 libras. Se você não sabe qual é a calibragem adequada para aquele veículo, naquela circunstância, não sabe? Põe 30 libras que provisoriamente resolve. Provisoriamente. Mas o ideal, obviamente, é você olhar no manual para poder saber qual é a calibragem adequada. E se perguntar na prova, professor, na sua prova não pode perguntar a quantidade de libras, porque isso é variável, varia de veículo para veículo, de circunstância para circunstância. Se perguntar qual é a calibragem adequada para o veículo, e na alternativa A coloca assim, 30 libras. Na alternativa B coloca 40 libras. Na alternativa C coloca 50 libras. E na alternativa D vai estar escrito assim, o que for recomendado pelo manual do fabricante. Aí o que você vai responder? O que está recomendado no manual do fabricante. Sacou? Boa. Mais uma de mecânica. A baixa calibragem dos pneus. Olha, é a mesma pergunta? Não, não é a mesma pergunta. Ela é muito parecida, mas não é a mesma pergunta que eu acabei de dizer na anterior. A baixa calibragem dos pneus reduz a sua vida útil. Realmente, reduz a vida útil do pneu. Ok. Aumenta a capacidade de frenagem? Não, não aumenta a capacidade de frenagem. Pelo contrário, diminui. Favorece na estabilidade nas curvas? Estabilidade é equilíbrio, tá? Equilíbrio do veículo nas curvas? Não, não favorece. Pelo contrário, desfavorece. Aumenta a sua vida útil? Olha que interessante. A letra A diz que reduz a vida útil. A letra D diz que aumenta a vida útil. Quando isso acontece, tem um macete aí. Que são as alternativas briguentas. Vamos colocar brigonas aqui. Olha as brigonas aí. Olha as brigonas. Uma está dizendo que é uma coisa e a outra está dizendo o oposto. Sempre, gente, que lendo as alternativas, você encontrar duas brigando, confrontando, uma dizendo que é uma coisa, outra dizendo que não é aquela mesma coisa, obrigatoriamente, uma dessas duas será a resposta. Vamos imaginar que você não entendesse nada sobre isso aqui, de calibragem, pneu, nada. Não entende nada. Mas, lendo as alternativas, você percebeu que a A e a D são brigonas, briguentas, confrontantes. Automaticamente, meu amigo, você já ia fazer isso aqui. Você ia eliminar a letra B e a letra C. Você ia lembrar assim, o professor me disse que tem um macete. que quando duas alternativas são brigonas, obrigatoriamente, a resposta é uma das duas. Como você não sabe nada sobre isso, vamos imaginar que você não sabe nada sobre isso, você teria que chutar, né? Entre A ou D. A sua chance de acertar seria de 50%. Agora, imagina se você tivesse que chutar em A, B, C e D. A sua chance seria só 25%. Entendeu? Então, aumenta muito a sua chance de acertar no chutômetro, né? Pois é, nesse caso, a resposta é letra A. Baixa calibragem vai, obviamente, reduzir o tempo de durabilidade desse pneu. Mais uma de mecânica aí. A banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte de quê, hein? Gente, banda de rodagem. Vamos tentar desenhar isso aqui. Vamos tentar desenhar um pneu aqui. Imagina, tem um pneu desenhado assim, né? Ele assim, ó. Ó, imagina que isso aqui é o pneu, tá, gente? Desenho mal pra danar, né? Imagina que isso aqui é o pneu. E tem o pneu desenhado assim, quando você olha ele de frente, né? Aqui os frisos do pneu, ó. Os frisos, ó. Ok? Aqui teria que ser mais arredondadinho, assim, né? Ok. Banda de rodagem é o quê? É essa parte de cima aqui, ó. É a parte que toca o chão, o pavimento, né? É claro que aqui eu desenhei pra cima, mas vamos imaginar que fosse pra baixo, assim, ó. Tá? Aqui estão os frisos do pneu, ó. E aqui tá o asfalto, né? Vamos ver que tá tocando aqui no asfalto, ó. Ok? Então, esses frisos aqui, essa parte aqui é a banda de rodagem. Carcaça de lonas é a parte que fica por baixo da banda de rodagem. Imagina que o pneu tem camadas, debaixo daquela parte emborrachada onde ficam os frisos, tem a carcaça de lonas. Talões e flancos, tá vendo esse pneu aqui, olhando de lado? Aqui, mais ou menos nesse círculo interior aqui, ó. Tem uma parte da estrutura do pneu que a gente chama de talões. Talões. É o que faz a segura aqui, essa parte interna do pneu. Ou seja, isso tudo aqui, gente, tá falando de pneu. Não tem nada a ver com freio, roda, nem motor, tá? Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos, ombros, lateral, tudo isso é pneu. Letra B, a resposta. A cópia ou xerox do documento de habilitação, é xerox ou xerox, hein, gente? Xerox é no idioma inglês, né, gente? Não é inglês, não é americano. Então é xerox. A cópia ou xerox do documento de habilitação é válida quando for autenticada no cartório. O que você acha? Não é verdade. Não pode, gente, andar com cópia de documento de habilitação. Não pode. No próprio documento de habilitação, se você pegar ele, você vai ver que está escrito pequenininho ali na bordazinha dele, assim. Válido somente quando apresentado em original. Não pode plastificar, não pode xerox. É só o original. Professor, mas agora eu posso apresentar a habilitação que está no celular? Pode. De forma digital, pode. Agora não vale, é xerox, tá? Ah, mas o cartório autenticou. Gente, se você quiser tirar um xerox do seu documento de habilitação, levar lá no cartório e mandar autenticar, eles vão autenticar. O que é autenticar? É conferir se aquela cópia bate com o original. E o cartório vai, cola um silo lá e diz, é verdade, esse documento bate com o original. Pois é, professor, mas aí eu não poderia andar com essa cópia, porque o próprio cartório, que é um documento que tem fé, um órgão que tem fé pública, órgão não, né? Como é que não... É um órgão, é uma parte do poder judiciário, o cartório. Ele tem fé pública, ele diz que o documento é original, tudo bem, mas nesse caso não pode. A legislação de trânsito não permite, não vai aceitar você andar com xerox de documento de habilitação. Aqui está fora. Aqui diz que não é válida para substituir o original. Com base no que eu acabei de explicar, essa tem que ser a resposta, né? É válida quando não for plastificada. Não. A cópia do documento não é válida de jeito nenhum. Nem plastificada, nem não plastificada, tá? Então, válida não é. Não é válida. É válida quando apresentada junto com o documento de identidade. Não, não vale, não pode. Cópia de documento de habilitação, não pode. Não é permitido, está fora. Resposta a letra B mesmo. Mais uma de mecânica agora para a gente. A centelha elétrica, a centelha é aquela faísca que acontece lá dentro do motor, né? Centelha elétrica responsável por inflamar, ou seja, para botar fogo na mistura ar mais combustível, que é a mistura explosiva que vai lá para dentro do motor, ela é produzida por quem? Quem é que provoca, quem produz essa centelha elétrica lá dentro do motor? Seria a bobina? A bobina é um dispositivo do sistema elétrico, mas ele não tem essa função aqui de produzir centelha elétrica, não. A bobina apenas converte baixa, baixa tensão, ou seja, uma baixa corrente elétrica em alta tensão. Ok? Essa é a função da bobina. Não é essa a resposta. Seria a vela de ignição? Exatamente. Essa é quem provoca a centelha. A vela de ignição. Essa é a resposta. Pelo motor de partida ou motor de arranque? Não. O motor de partida ou motor de arranque não vai provocar centelhamento nenhum. Ele é apenas um motor elétrico, que quando você vira a chave do veículo, esse motorzinho elétrico impulsiona o motor principal, que é o motor do carro, para então ele funcionar. Já viu alguém empurrando um carro? Quando a pessoa empurra o carro, a força vem pelas rodas do veículo, geradas ali pelo movimento do carro, e vai lá no motor principal e impulsiona o motor principal. Antigamente era feito por base de manivela, esse motor principal, ele era impulsionado por uma manivela. Você rodava, tem alguns aviões antigos, que você ainda vê assim. E motos, em algumas motos, você ainda vê o cric. Já viu o cric? O cric é aquilo ali, é como se fosse uma manivela. Você dá uma pedalada ali, aquilo impulsiona o motor da moto e ele funciona. Só que até mesmo nas motos hoje, você não vê mais essa manivela, esse cric, não existe isso mais. Existe um motor elétrico que, quando você vira a chave, ele impulsiona o motor principal, não precisa mais desse cric. Essa é a função do motor de partida, não tem nada a ver com centelha elétrica. Ou seria o alternador? Não, o alternador, ele gera, na verdade, energia elétrica. Ele é preso ao motor, o motor está funcionando, está impulsionando o alternador e o alternador está gerando energia elétrica. Professor, não é a bateria que gera energia elétrica? Não, a bateria armazena. Quem gera é o alternador. Então está aí, centelha elétrica, quem produz é a vela de ignição.